Pela Série B, o Goiás venceu o América Mineiro na Serrinha. Wellington recebeu na área e fez o primeiro dos donos da casa. Marcão Silva, o artilheiro da Série B, fez o segundo para o Esmeraldino. Perto do fim, Juninho descontou para o América, que perdeu a liderança e caiu para a terceira posição na tabela. O Goiás subiu para o quinto lugar. Já no Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizontino e Mirassol fecharam a décima terceira rodada. O time da casa saiu na frente com o Fabrício Daniel. Mas ainda no primeiro tempo, De La Torre deseou para deixar tudo igual. O 1x1 e as duas equipes seguem no meio da tabela. Classificação da Série B, corrida pelas primeiras colocações. O Havaí acelerou fundo nessa rodada e é o novo líder da competição com 23 pontos. Logo atrás vem o pelotão que fecha o grupo de acesso, com Santos, América Mineiro e Operário de Ponta Grossa com 22 pontos. Goiás e Vila Nova, os rivais, somam 21 pontos cada um. O Sport Recife aparece na sequência com 20 pontos. O bloco dos 19 pontos tem Coritiba, Ceará, Mirassol e Novo Horizontino. O Botafogo de Ribeirão Preto vem na sequência com 17 pontos. Ponte Preta, Amazonas e Paissandu tentam acelerar para fora da zona de rebaixamento com 16 pontos. A Chapecoense está no limite da linha perigosa com 14. E no grupo da degola vem o CRB com 13 pontos, o Brusque com 12, o Ituano com 8 pontos e o Guarani patinando em último lugar com 6 pontos na lanterna da Série B. Opinião de vocês, alguma surpresa, alguma coisa interessante nessa rodada? Ah, interessante não, mas o Operário já já vai perder força. Ele não tem time para estar entre os quatro melhores. Daqui a pouco vai subir Goiás, subir em termos de pontuação. Vai chegar mais o Vila, vai chegar... Então tem ainda um intruso aí. Mas daqui a pouco, Batista, vai virar o turno, os grandões vão estar lá em cima. Tem muita novidade, não. E um outro detalhe é que o Santos está dando sorte, né, cara? Porque está jogando mal, não está jogando nada o Santos. Perdeu aí um dos times que mais perderam na competição e está em segundo, né? Todo resultado favorece o time da Baixada. Está em vias de, isso é especulativo ainda, o Carilli recebeu a proposta do Corinthians. É. Então vamos aguardar. Não saiu ainda do Santos. Você viu quem que o Santos está de olho, Alonso? Felipão. Mas é hoje, hein? O prazo do Carilli termina hoje. Verdade. Eu acho que ele não sai. Se não der certo, o Corinthians está trabalhando com o plano B, né? Sim. Que é o Ramon... Dias. Dias. Ramon Dias. Argentino. Coloca a classificação aqui só para a gente ver. Vai. Havaí, Santos, América Mineiro, Operário. Havaí que contratou o Valde. Operário e Havaí são os intrusos. Olha o que eu estava falando nessa primeira página aí, ó. Quem mais perdeu? Olha lá, o Santos, ó. Olha ele. Aqui, ó. Foi o que mais ganhou também. Foi o que mais ganhou, né? Ó, Coritiba, Esporte, Vila e Goiás. Vamos para a parte de cima. Havaí, Operário. Apesar que o Havaí contratou o Vagner Love, mas o Operário é intruso aí. Vamos lá, virando a página. Vamos lá, gente. Aê. Ixi. O Antipreta, 13º lugar, 16 pontos. Não está ruim, não. Quatro vitórias. Só tem que melhorar o saldo, né, Batista? O saldo está ruim. É. Menos dois, né? Ô, Batista, você... O Arcoquinhos tomou 17. Seria correto, da décima colocação para baixo, nós considerarmos uma antessala do tacho ou não? Não, né? Não, não, não. Ou a antessala é do décimo quinto e décimo sexto? Não, não. Daqui para cima, ó, todos têm chance de acesso. Isso. Chance de cair também, né? É, eu acho que mais chance de acesso do que de cair. Ô, foi boa demais. Antessala do capeta. Já está prontinho para entrar no tacho, senhor. Vai aí, ó, o tacho aí para a gente ver. Antessala. Põe o tacho aí, vai. Olha lá. 14 e 16 pontos. Vamos ver o tacho. Bota aí, Fogo. Vai, meu filho. Olha lá. Ixi. Aperta, Batista. Olha lá o Brusque. Olha o CRB. Coloca aí, essa música é boa. Coloca aí a música do tacho aí, vai, Foguinho. Aí, ó. Colocou o Zé do Caixão aí, né? A música, pô. O Thriller. Sim, exatamente. Ah, vai. Faltou só a sequência aí, né? Os caras soltam um pedacinho mais. Eles estão com um compor negativo comigo. Olha a situação do Guarani. Ah, bem não, veiaco. O primeiro fora da zona tem 14, o Guarani tem 6. O Guarani tem que fazer 14 vitórias para escapar do rebaixamento. Tem uma. Faltou 13. Vamos aguardar. Eu acho que não há necessidade de 14 vitórias. Quantas vitórias? 12? 12. Ficou mais fácil? Faltando 11 vitórias aqui até o final do campeonato? Ah, mais fácil fazer 12 do que 14, né? Boa resposta. Mais difícil, hein?